Vou te cantar um canto de amor Que afaste a dor e cure a cicatriz Vou te cantar um canto de paz Um canto capaz de te fazer feliz Vou te cantar um canto saudoso Um canto amoroso Meu carinha, vou te cantar Apenas o meu canto Pra espantar teu pranto Pra te alegrar Um canto pra dizer Que és o meu amor E o mundo saber Que és o meu amor Um canto belo Breve e singelo Só pra te dizer Que és o meu amor Um canto belo Breve e singelo Só pra te dizer Que és o meu amor Vou te cantar um canto saudoso Um canto amoroso Um canto amoroso Meu carinha Vou te cantar Apenas o meu canto Apenas o meu canto Pra espantar teu pranto Pra te alegrar Pra te alegrar Um canto pra dizer Que és o meu canto Que és o meu amor E o mundo saber Que és o meu amor Um canto Um canto belo Um canto belo Breve e singelo Só pra te dizer Que és o meu amor Um canto belo Breve e singelo Só pra te dizer Só pra te dizer Que és o meu amor Meu amor Que és o meu amor